Tá querendo comprar cartões para Xbox, Playstation e Nintendo? Vai na 03 Games. Link na descrição. Fala aí, cogumelos! Tudo bem, caras? Aqui estamos hoje por vocês de Astrobot. Hoje vamos prosseguir essas aventuras. Vamos trazer um vídeo mais longo hoje, né? Pra trazer um pouquinho mais de aventuritas. Vamos ver aqui o que nós temos aqui no cosmo da camuflagem. Vamos seguir pra próxima fase aqui, que é mergulhos e borbulhos. Teremos uma fase aí no fundo do mar. Deixe aí seu like, deixe seu gostei, deixe seu joinha. Estamos todos juntos aí nesta aventura de Astrobot, que eu realmente espero que em algum momento chegue no computador também, chegue nos PCs, porque eu quero que todo mundo tenha a oportunidade de jogar esse jogo, cara. Eu espero realmente que, sei lá, nem que demore um ano, tá ligado? Um ano e meio, mas que a Sony acabe trazendo isso aí pro PC. Vai ser um pouquinho difícil de adaptar, porque ele usa muito controle, né, galera? Muitos sensores aqui do DualSense, mas eu tenho fé neles, cara. Eu tenho fé que eles têm como fazer isso funcionar, tá ligado? Cara, olha que lindo esse fundo do mar. O que foi, amiguinho? Por que você tá triste? Opa! Obrigado! É o pinguim! Meu Deus, eu adoro pinguins! Vocês sabem disso, né? Quando o pessoal pergunta, ah, se você tivesse um animal espiritual, qual seria? O meu é pinguim, velho. Eu adoro pinguim, mano. Sério, eles são incríveis, cara. Porque, tipo, eles estão, sei lá, você encontra um pinguim na terra, tá? Ou no gelo. Ele anda bem devagar e parece que ele não consegue nem andar direito, né? Cara, aí você coloca... Nossa, tem uma cordinha ali. Você coloca um pinguim pra nadar e ele parece um míssel. Tipo, é maravilhoso, sério. Pinguim são criaturas majestosas e maravilhosas e lindas e eu vou defendê-los até o final, cara. Que bicho lindo do caramba, mano. Na moral. Na moral. Na moral. Tá na moral. Amigo, você tá pescando o que? Vai pescar banana? O que é que vai pescar banana? Vou começar a pescar banana, por quê? Qual é o problema? Deixa eu pescar minha bananinha. Ui! Caraca, a gente usando aquele movimento do Pokémon Waterfall, né? Peixes marchantes! Oi. Tudo bem? Você tava brilhando. Eu achei que você ia me dar alguma coisa, né? Que bonito fundo do mar. Uh! Pega o resto. Nóis! Sobe de novo! Tô achando nenhum amiguinho pra salvar, né? Que difícil isso. Onde é que estão meus amiguinhos? Coisa confusa, bicho. Aposto que eu já perdi um monte de amigo aqui. Eu na vida, né? Aposto que eu já perdi um monte de amigo. Ah, velho. Não fala isso, meu. Caraca, tem uma estrela presa lá, velho. Tem uma corrente muito forte. Peixes marchantes! Venha! Venha! Ó, a barreirona aqui, ó. Aí aqui a gente solta o bagulho, né? As pétalas do caminho a gente chuta. Não! Não sou, não! Estranca isso aqui! Ó, deu uma aberturazinha, né? Eu não sei bem o que que eu fiz ali, mas... Mas, claramente, fizemos alguma coisa importante. Tem um negócio aqui embaixo também, né? Vamos olhar aqui em cima primeiro. Senão a gente vai ficar perdido, cara. Vai! Desce aqui! Isso! Destrua os inimigos! Mais perfeito? Acho que não dá. Bolhadear! É... Técnico especial, bolhas! Só pro pessoal que é de Digimon aí, manjou desse técnico especial, bolhas. O que é que tem ali? Qual é que pula? E o cara? Oi! Tudo bem, amigão? Bote resgatado. Brigadum! Ai, caraca! Quase fui pego! Ai, como eu tô bandida! Ó, aqui tem várias correntes que elas vão ter que destruir, galera. Olha! Não acredito! O pinguim é tecnológico, ele tem luzinha, véio! Que maneiro, mano! Nossa, tem umas peças grandes aqui, né? Tem até uns golfinhos. Se a gente ativar todos esses, aparece alguma coisa? Tá bom. Pega o negócio. Eu tô ouvindo um carinha por aqui. Ai, meu Deus! Socorro! O que que você tá fazendo aí, bicho? O que que você tá fazendo aí? Meu Deus! Pega! Eu consigo puxar aqui. Vou tentar te salvar, mas você não deixa. Companheiro, felino, seu melhor abigato. Caraca, abigato! É do Monster Hunter, galera. Companheiro gato, que você pode ter é um abigato. É assim que eles teranduzem. É muito bom, velho. Tá, vamos sair de dentro desse peixe aqui, que já salvamos o abigato. Boque doque. E agora? Agora nós vamos invadir sua praia. Bate no bicho! Taca fora do lixo. Taca fora do lixo, lixo, lixo. Hum, ali tem mais uma tranca, hein? Jesus tá vendo essa zoeira que vocês tão fazendo aqui? Desprenda! Ok. Mais uma cordinha que desprendeu. Opa! Alguém ficou preso aí no baú. É um mímico? Pode ser, né? Que estranho. Tá, aqui tem umas lesminhas. O que que tem mais pra cá, aqui embaixo? Desejo a todas as inimigas vida longa Pra que elas vejam cada dia a nossa vitória. Mais um baú aqui. Nossa, tem até um mosquito de pirata. Que isso? Ah, é pra tirar foto! Posiciona! Vamos tirar uma fotinho. Leve que até alvo aí. Pronto, bonito. Ok, eu acho que aqui embaixo a gente já fez tudo, pessoal. Eu não consigo notar mais nada que tem que pegar. A gente já ativou tudo. Vamos subindo e procurando. Estou pronto! É o rei tritão, né, cara? Esses caras de banana aí, toquei. Opa! Achei o Octodead! 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 Ai, eu adoro o Octodead, cara. Pobre secreto. Ninguém suspeita de nada. Ai, que malícia. Adoro esse jogo. Adoro esse personagem. Ele é lindo, maravilhoso. Um dos melhores jogos que eu já botei no canal aí pra vocês assistirem, pra gente jogar junto, cara. Toma isso, palhaço. O que é que tem aqui? Qual é que pula? Tem uns macaquinhos aqui, né? Vamos ver de novo. Cadê a subida aqui, que é nóis? Opa! Liberia alguma coisa aqui que eu nem vi, hein? Não vi, não. Não! Eu não vi, não. Sobe! Não, é pra você subir ali, meu querido. Você consegue? É muito fininho isso aqui, né, cara? Difícil de ficar ali em cima. And that's what she said. Bota aí o cara lá. Precisando de ajuda. Só deixa eu detonar esses... Oh! Que é isso, meu irmão? Tu é batata! Tu é cabeça de morcego, bicho. Cadê a ilha? Não! Foi abduzido! Pega e salva ele! Vai, vai! Ah! Vamos devagar, vamos devagar, vamos devagar, vamos devagar. Te peguei, trouxa! Tinha que indo devagar mesmo. Tava indo rápido aí, tava quebrando todo. Tá, calma. A gente precisa, amiguinho, encontrar. Tem mais alguém em algum lugar que a gente não foi dessas áreas ainda? Que ainda está perdido. E aparentemente é logo no comecinho. O que você vai me dar aí? Você só ficou legal? Ficou feliz? Fica bem... Bem legal. Maracujina. A calma é natural. Tá bom? Eu fico muito perdido nessas fases de água, cara. Mas eu gosto. Acho bonito. Tem um negocinho aqui. Tem um negócio lá no fundo, ó. Um cara girando um balaço. Entrei de gaiato do navio. Entrei. Entrei. Entrei pelo cano. Saia! Acabar! Olá? Tá, achei mais uma parte do quebra-cabeça. Ok. Em cima dessas tartarugas. Temos negocinho pra pegar. Mas não é ainda o amiguinho que eu queria, né? É que ele adora um companheiro. É verdade. E até os cavalos marinhos roubou, né, velho? Loucura, bicho. Mas que coisa absurda. Eu não consigo entender o que você falou que você fala de uma maneira burra. Tem o cara ali, ó. Amigão. Vou te liberar, tá? Beleza, achamos. Falta um só. Se eu fosse o último bot, onde eu estaria no LoL? Isso. League of Legends, Jô. Liguinha das lendas. Estou livre desse vício aí, tá, galera? Estou livre há anos desse vício. Aqui tem uns golfinhos. Não sei o que eles estão fazendo aí. Mas tudo bem. E a gente tem que liberar a última parte aqui, né? Sobe! Oiê! Tchau! Ai, cordinha de pinguim! Quem vai querer a minha pirifofi? Venha! Puxa! Joga! E para de fazer bullying com o meu amigo. A estrela com os incríveis poderes! Beleza! Resgatamos todos os bots! É nóis, pessoal! Vamos lá! Salve, salve, botoboys! Sobe um! Sobe dois! Sobe três! Que lindo esse jogo, cara! Valeu, pessoal! Estamos indo! Vamos lá! Pista de dança! Que vaneiro! Arma! Pegou! Que bonito! A gente é muito top, velho! É, cara! A marca do ferinha! Vamos adicionar aí os nossos ostrobots aí! Nossos botzinhos! E agora vamos para... Hora do susto! Uuuuh! Quase com velas e com lápides! E medo! Não, peraí! Eu quero tentar detonar os dois bichos! Quero tentar detonar os dois bichos! Calma! Mudou! Doce! Pronto, foi! Eita! E agora, Mr. M! Ai, ele tem o guarda-chuvinha! Que maravilhoso! Maravilhoso! Concentrate, Potter! E siga tentávilo! Tem alguém ali em cima? Só uns bichos aí, umas aves que já se foram, né, cara? Uuuuh! Eu sou o fantasma do peru! Socorro! Ah, deixa eu ver aqui... Você quer me enfrentar, seu palhaço? Mas credo! Puxa! Tem uma coisa aqui que a gente vai poder usar, hein? Que é esse? É o VR! Não é para desacelerar as coisas, é, né? Tá bem de cima! Uuuuh! Como é que eu pego esse? Você quase que pula! A gente passa pelo portão! Eu vou fazer um leilão! Quem dá mais pelo meu? Nossa! Ora, ora, ora! Muda, 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 muda! Muda, muda, muda! Isso é uma referência a Nemez, galera! Jojo! O negócio é ele também, né? Calma aí que nós vamos pegar! Os fantasma estão muito zoeiros, cara! Melhor parar! Essa zoeira está muito forte! Ai, socorro! Oi! Ai, meu Deus! Não! Foi burro! Burro! Banaco! Burro! Cara, burro! Jogo ruim! De novo! Dribla 1! Dribla 2! Dribla 3! Joga muito! Eu dei barra! Fica pra lá! Vai pra lá, por favor! Nossa, velho! Mas eu sou o... Ah! Groxa! Gente, burro é outra coisa, né? Burro é uma coisa triste! E aí bota a culpa no jogo ainda, né? Pronto! Foi! Amém, irmãos! Amém! Valeu! Fim pra baixo! Muda, 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 muda! Uh! Salvei, meu querido! Beleza! Desvia 1, desvia 2, desvia 3! Nossa senhora! Mas tu tá de sacanagem, né, meu filho? E eu não tenho como derrotar os fantasmas! Ah! Sai! Pistoleiro! Hum! Pra lá e tem pra cá também! Vamos ver o que tem pra cá primeiro! Vamos lá! Aproveita aqui a vela! Oi! Macho alfa! Preciso de umas aulas de piano! Cara, eu juro que eu não sei a referência, velho! Se souberem, comenta aí quem é que é! Vira aqui! Vamos lá! Pega o negócio! Bate em geral! Ai, 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 ai! Eu tive que voltar ali e eu me lasquei! Mas eu já peguei o negócio, pelo menos tá tudo certo! Já peguei o amiguinho lá também! Agora é só felicidade! Felicidade total! Beleza! Vejam! Nossa! O cara me cuspiu de lado, velho! Tu é muito safadito! Você é vergonha, tu é muito safaditos! Então eu vou usar meu slow aqui também! Já que vocês vão apelar, eu vou apelar também, né? Pelão! Nossa, o cara tá nervoso ali, hein? Tchau, trouxito! E aqui? Cala o que é peixe! Eu vou pegar! Eu vou te salvar! Ele vai te salvar! Yes! Se lascou! Tá, e por que que tem esse aqui? Calma! Tem que dar pra subir alguma coisa aqui! Achou! Olha lá em cima tem dinheiro! Dinheiro faz dinheiro! Descerou! Com licença! Oi! Tudo bem, meu camarada! Meu chaparralhos! Olha, achei mais um negócio! Tamo indo, tamo indo bem! Tamo indo bem nessa aqui! Fora as 30 vezes que eu morri na mesma parte, tá tudo certo, né? Tchau, 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 rapaz! Vem brincar comigo! Nada! Hum! E agora, Mr. M! Pula, boi! Pula, cavalo! Nossa! Agora é zica! Tá, beleza! Eu acho que é um dos da direita aqui! É nesse! Abriu! Pega o cara no sofá! Yay! Bot, resgatado! Salvamos! Pega tudo! Aí, pego tudo, gente! Tá bom? Corre! É nó que voa, bruxão! Opa, aqui tem um negócio! Me mata aqui também? Não, aqui eu me escondo! Muito fraco, muito burro, muito trouxa! Belezinha! Puxa o bagulho! Uh! Nossa! E agora, Mr. M! Uh! E aqui, o que que tem aqui? Uh! Meia noite, escuridão total! A trovoada vai me ajudar! Famoso trovoada do Marechal, galera! Nossa! O Fidget Spinner louco! Fidget Spinner! Ah, cara! Que delícia! Oi! Jill Valentine? Aqui é a Jill! Fêmea Alpha! E tem outro era o... Era o Wizzleberry? Hum! Isso é referência Resident Evil, né? Vamos lá! Rapidinho! Ai, meu Deus! Vai, monstro! Você consegue, monstro! Calma aí, meu filho! Deixa eu ver, tá tudo certo ali? Tá tudo na paz! Come! Desvia! Dribla um! Dribla dois! Não adianta bater nele de novo, né? Isso é bullying! Que nojo! Ai! Ai, 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 ai! Assim você, mas o papai! Calma! Vai correndo! Posso parar o Rolto, posso parar o Rolto, posso parar o Rolto, posso parar o Rolto. Ali embaixo não tem nada, né? Por menos eu vi que ali era perigoso. Hum! Calma, amiguinho! Eu te salvo! Obrigado, cara! Sobe e vai! Sobe e vai! Dribla um! Dribla dois! Dribla três! Nós! Ai, ai, ai! Pera aí! Os morcegos tinham um cara! Meu Deus! Não tinha um cara, na verdade, mas tem uma peça ali. Meu Jesus! Que inferno! Eu posso pegar isso! E depois eu morro. Não, eu tô vivo! Parado! Ah, tá ali a marca. Vem! Yeee! É nóis que voa, Harry Potter! Meu Deus! Peguei! Eu sou muito bom, cara! Eu sou o melhor do mundo em ritmo. Ninguém me derrota aqui, velho! Vamos ver se a gente tem voto suficiente pra abrir o chefe, né? Olha ali, ó. 150! Nossa, eu tenho dois a mais! Meu Jesus! Quase! Desbloquear! Desbloquear! Tududu! Vamos explorar os pandegos do dragão. O ideal que sempre vai nos unir. Vamos lá, pessoal do meio da floresta! Cabalhãozão, né? Cabalhãozão! Oi, gente! Oi, amiguinhos! Tchau, amiguinhos! Que incrível poder você vai me dar agora! O viago! É o slow! Para o tempo! Para o mundo que eu quero descer! Ui! Vou pegar o corrente de ar aí, ó! Cadê as folhas de novo? Nossa, peguei um ângulo meio ruim, mas tá tudo bem. A gente consegue. Para! Paiasso! É o pai, o Paiasso, né, cara? Isso! É nóis! Vai! 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 Ai! Ai, 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 ai! Assim você pega o papai! Mete a Leon! O que? O que? Tá bom? O que você tá fazendo, meu? Vamos acabar com todos! Vamos! Subarashii! Será que não tinha que ter? Vamos lá, vamos bater na úvula dele! Toma! Trocou de cor já, hein? Pistolou! Pistolou! Serras Assassinas! Serras Assassinas, volume 2! Vamos lá, Astro Bot! Bunkai! Nossa! Fui atingido uma vez! E tem um buracão ainda! Cara, e faz um buracão! Ui! Toma! Ura, 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 muda, 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 muda! Ai, me queimei! Se ele pegar! Vou bater na sua úvula de novo! Seu trouxa! Eu não posso atingir nenhuma vez, galera! Isso não vai dar ruim! Ele tá peidando! Ele tá peidando já! Espera bem! Uuuh! Meu Deus! Nossa! Corta pra mim! Vai, monstro! Ah! Corre! Tá pegando fogo, bicho! Puxa a vida! Uma churrasqueira de controle remoto! Ui! Ai, meu Deus! Ui! Nossa! Caraca! Aí tá complicado mesmo esses teus Hadouks de fogo aí! Ah, ele vai balançar tudo! Tá subindo! Ai, meu Deus! Banca aí! Ai, meu Deus! Agora! Você está vencido, demônio! Que senso! Izibushi! Vamos lá! Puxa! Ahá! Uhul! Astro Bot vai comer o seu imposto de renda! Oh, que legal, hein, cara? Oi! É batapão? É a dancinha do Carlton, cara! Que maravilhoso! Abraço pro maluco do pedaço! Vamos lá! É batapão ou é outra franquia? Tem duas franquias de ritmo da... Nossa, eu não lembro, velho! Tá, vamos lá! Segue o baile! Que bonito, cara! Divertido! Eu acho que não é batapão, eu só não tô lembrando da minha franquia! Aquela lá que vocês sabem, tá ligado? Uma fase exclusiva pra amiguinho aí, hein! Ficando louco! Isso! É louco roco! Isso! É louco roco! Boa! Isso aí mesmo, mano! Louco roco! Oi, amiguinho! Uh! Nossa! Nossa! Ele tá muito feliz, cara! Dá pra ver na cara dele que ele tá muito feliz! Agora é só o sensor de movimento, galera! Que demais! Demais! Vamos lá! Último açaí, mulher do padre! Uh! Caraca, velho! Que viagem, bicho! Que viagem! Nossa! Vamos lá, amiguinho! A trilha sonora maravilhosa, né? A trilha sonora maravilhosa, né, cara? Nossa, esse jogo faz muito sucesso no Japão, velho! Muito sucesso! Teve no PSP, eu joguei a versão de PS Vita também. Eu acho que tem versão do PS4, não teve? Tem que fazer um vídeo disso aí, cara! É muito bom! Ah, é! A gente pode se dividir, pequenininhos! Aqui, vai pra cá! Pulha! E pega o negócio! Yay! Vamo lá, galera! Vai, Tartuígue! É nóis que voa! É pra tudo, Tartuígue! Gostou! Ai, mano! Que vocês são gostosas, velho! Isso aqui me lembra Flower também, um jogo do Playstation 3 que eu gostei bastante. É uma horinha, uma hora e meia pra zerar no máximo, mas é muito bom. É que eu sou de movimento também. Ui! Vamo lá, amizade! Já tá vendo que ali tem um, né? Ok, desce aqui. Eu vou pegar esse daqui. E agora vamo! E se a gente ficar pequeno, será que a gente pula mais? Não, não pula! Agora aqui, vai! Bolinha exuberante! Obrigado! Loco-roco! Isso! Ajuda a nós! Muito obrigado! Balança! De novo, deixa a gente subir, por favor! Oiê! Oh, 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 oh! Bolinha estilosa! Lacan! Cenoura e bronzee, protege bronzeia! Cenoura e bronzee, bronzee e protege! Calada! Jamais me calarei! Vamos, pessoal! Que confusão! Ai! Transforma! Coloquei em 10! Nossa! Lá vai, 3Dzão! Ative todas as árvores! O jardineiro é Jesus! E as árvores? Somos nós! Ok! E aqui? Tem mais alguma coisa pra ativar? Pra abrir ali? Sobrou alguma árvore? Não dá pra ir mais pra baixo? Será que tem uma aqui pra direita? Ai, meu Deus! Bom, pelo menos encontramos o amiguinho! Você abre aqui pra nós? Então se a gente se dividir, a gente passa, né? Yeee! Cuidado! Que loucura! Ai, que absurdo! Ai, que batista! Fala, galera! Volta aqui, amiguinho! Quero te ajudar! Absurdo! O amigo do Jubi! O Abjubi! Bate aqui! Bate lá também! Bate ali no cantinho! Força! Loin! Loin! Aqui não precisa nem bater em todas, né? Porque aqui elas não mudam de cor, não! Uh! É nóis! Vamos lá, galera! Eita! É o cooler? É a ventoinha? O processo de resfriador aí? Como é que é esse aí? Ventilador da nave-mãe! Exatamente! É o cooler, galera! É muito importante, velho! Vamos lá, Astro! Vamos consertar as coisas! Vamos completar a nave-mãe aí! Vem, vem! Pra minha nave espacial! São Paulo é sucessual! Isso! Palhaço! Palhaço! Chegamos, galera! Chegamos, galera! Balada! Desce aí! E agora? Qual é o que faz? Tá meio sujo isso aí, hein? Tá meio sujo isso aí! Ah! Balança! Uh! Ok! Como é que nós faz agora? Pronto! Consertamos! Vamos encaixar! Isso! Vai girando! Girando e rodando! Girando e rodando! Que bonito! E aqui? Ah! Uma lata de refrigerado! Abre! E vamos botar o líquido de resfriamento aí, ó! Crianças, não façam isso em casa, tá? Não joguem refrigerante nas suas eletrônicas aí, tá? Isso aí é só uma arte! Prontos! Bonito! Amassa e joga no lixo já, no resculável! Isso aí! Agora a gente que pode ligar! Uh! Yeeey! Incríveis poderes! Vamos lá, nave mãe! Vamos conectar o brother aí! Ah! Uh! Felicidade total! De cabeça fria! Matei mais uma coisa pra botar ali no meio, né? Tá faltando um bagulho aí! Chega mais, galera! Galera! 158! Beleza! Falta muito ainda! Eita! Ih, faltou um só! É, parece que tá tudo bem! Não! Calma aí! O quê? Meteoro de Pegasus! Parece perigoso! Tô dentro! Vamos lá, galera! Todo mundo junto na zoeira aqui! 120! Preciso de 120! Todo mundo vai erguer isso aqui, gente! É muito forte, velho! A união faz a força aqui! Chamando todo mundo da lotação, estação Praça da Árvore! Força! Boa, gente! A grana precisa de 30 voluntários! Gostou? Gostou? Pirulito! Força, galera! Precisamos de 100 jeitos! 100 pissovis! Minimix! Vai! Força! Força na peruca! Que do que? Ó, tem um cara ali precisando de ajuda! Ô, seus bullying! Seus bullies! Vem com o tio! Beleza! 120 aqui! Só fazer a paredinha pra nós! Ai, não deu tempo! Calma! Uhul! Por que vocês foram até lá em cima? Pra ter um ponto de sustentação, né, Gui? Ele armiosa é um babaca! É um babacão! É uma pedrona aqui, né? Mas esse aqui é o quê? 100 bichinhos também aqui, por favor! Preparem-se! Fazer o peso da cama elástica aí, galera! Uhul! Rasgou o tecido! Maravilha! O que é esse aí? O que é que faz esse aí? Lei da selva! O parque do safari está aberto! Uma conquista animal! Baleiro! Tá! A gente pode ir aqui ou a gente pode descer e ver o que tem mais pra baixo primeiro! Porque tem gente ali que ainda está precisando de ajuda, né? Aqui também! Sai, seus pintos! 100 pessoas aqui, galera! Me ajudem a puxar! Muita gente! Muita gente! Muita gente! Chegando, galera! Falta pouco! Cadê o meu pessoal? Tá vindo a pé? E demoraram tudo isso pra vir? Uhul! Ovo secreto! Ó! Ovo secreto! O que ele tem aí? Nossa! Que maneiro, velho! Eu não sei se eles estão... Acho que isso é resogun, cara! Eu tenho quase certeza que esse é um jogo chamado Resogun Que lançou no lançamento do Playstation 4, né? Tá! Galera! A gente tem mais coisa pra fazer aqui! Ali é pra subir! A gente já foi! E aqui? Ó! Tem um lugarzinho ali também! 250! Nossa! Eu não tenho 250 ainda, cara! Vou ficar devendo pra vocês! Depois eu volto aqui! E aqui tem outra coisa! Quantos que precisa aqui? 120? 120 a gente tem! Concentrem-se ali, pessoal! Força, galera! Empurra! Tem que empurrar junto com vocês? Tá bom! Empurra! Empurra! Nice! Agora vamos subir! Bonito! Tranquilex! Quatro escoteiros presos aí! Será que a gente consegue ir até lá direto? Conseguiu? Consigo! Mas agora pra atravessar pra lá não dá, né? Mas se não vai dar, rapá! Não, não dá! É muito longe aqui! É realmente... Tá aqui... Aí realmente ele não tem como! Tá! Vamos chamar a galera e vamos subir de novo, então! E daí a gente resolve essa parada! Sobe todo mundo! Bonitinho! Vai, gente! Vai, gente! Vamos lá! Tem que preencher a lotação, galera! Obrigado, pessoal! Ai, eu caí! Ainda bem que eles não foram embora, né? Obrigado por me esperarem, amiguinhos! Silêncio, seu trouxa! Como é que é? Isso mesmo, Palermo! Calada! Agora, galera! Seguinte! É na pedrona, tá? É na pedrona! E eu no meio! Dole uma! Dole duas! Dole três! Empurrou! Uhul! Uhul! Strike! Um boliche! Só não consegui esse de 250, né, cara? Esse aqui a gente fez? Tu ficando meio maluco? Esse aqui a gente não fez! Quantos que precisa? 150! Vamos lá, galera! Aproveita a cambada que tava ali e vem vindo mais, ó! Com a galera brotando ali do nada, ó! A galera lá do baile! Se prepara pra rasgar! Vamos, galera! Ui! Quebra! Não, não é aqui ainda! Calma, pessoal! Ai, meu Deus! Maldia, 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 maldia! Eita aí! Olha! Aí sim é o... O The Last Guardian, cara! Maneiro, maneiro! Muito bom, pessoal! Vamos embora! Esse calor tá me fazendo mal aqui! Tem que bombar água! Todo mundo junto comigo, hein? Não quero saber de preguiça, não! Show preguiça! Ó! Grande amigo! Por favor, mostre-nos o caminho! Vamos lá! Vai explodir! Vou te ver! A Mulher Vulcão tá na área! Uh! Okidoki! Vamos abrir a última galáxia aí, galera! Última galáxia é muito difícil de fazer! Ali, ó! É o passarito! Passarém, ó! Vamos agora para o agloberato! Ei, onde é que eles estão? Hum! Que curioso! Ó! Que isso! Nossa, cara! Que vacilão que tu é, mano! A fase da lâmpada! Gênio da lâmpada! Vamos lá com o gênio da lâmpada, pessoal! É legal que os números aleatórios tentam ficar me ligando! Tipo assim, é tudo telemarketing, é tudo propaganda, tá ligado? Ai, vamos lá! Assina, sei lá! Ui, 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 ui! Nossa, peraí que eu, Mika, quebrei todo aqui! E geralmente é golpe, tá ligado? Tipo, quem liga hoje em celular mesmo, assim? Em geral a pessoa manda um mensagem no WhatsApp, qualquer coisa, depois você liga pra ela, né? Ui! Peguei! Tá bom! Tem um macaquito aqui! Oi, vamos tirar uma foto nas Arábias? Chega aí, galera! Faz pose, faz pose! Que maneiro! Muito bem, pessoal! Tá! E agora? Quark pula! A gente pode subir aqui... Aí vai pra cá... O que que tem que puxar aqui? Tem uma coisinha no broto deles, né? Ô, ô, ô! Ei! Deu aí! Falei, cara! Essa zoeira está muito forte! Melhor parar! Ok... Dá pra ir pelo um negocinho? Claro que dá! E destrói todos os inimigos! Todo mundo! Ai, cocôs! Ah! Eu tenho medo dos cocôs! Cocôs são do mal! O que que vocês estão fazendo aí com o meu canhão? Tem um cara ali em cima! Tem uma pessoa ali em cima! Sai! Oi! Pirata Galáctico! A busca em busca da espada das sete estrelas! Eu não joguei esse jogo! É o que? Star Ocean? Isso? Não sei! Só sei que eu caí do espacionado! Derrubando todo! Derrubando geral! Na cara das inimigas! Na cara de Sandra! Ele tá ali do elefante! Ele tá preso! Ô, amizade! Eu sei o que vocês estão fazendo! É errado com os elefantes, tá? Eu não permito que vocês façam isso com o elefantinho! É isso! Foi, amizade! Dinheiro! Tu, amizade! Uh, amizade! Teu pãe! Teu bicho! Tudo bem? Ih, água Ok Obrigado, eu acho Ele formou aí vários aquedutos aí Vários canais aquáticos Tem que ter alguém aqui no começo, velho Eu tô achando isso muito estranho Hum Quem é que está aqui no começo? O que foi, meu amigo? Relaxa Nós resolve Faz a cobra subir aí, meu amigo Isso Ela faz a cobra subir A cobra subir A cobra subir É, mas aqui a gente já foi, né? A gente foi pro outro meio Tem uns Guitar Heroes ali, né? Tem uns Abijubis ali, amigos do Jubi Ô, seus Bulinesco Caraca O Macaco com poderes especiais, hein? Que é isso, Macaqueira? Você é louco, Cachoeira Ok Aqui embaixo Dedeirinho só Nossa, são... É muito grande essas dunas Se eu for explorar, eu tô lascado Lascadão, lascadão Com a mão no bolso Ai Isto O que eu tô fazendo, meu? Que absurdo O que foi, amiguinho? Pessoal, só deu uma bagunçada aí, mas tá tudo bem Esse cara ali também Que nós não batemos Receba Agora fizemos tudo nessa área, pessoal Podemos prosseguir Um Dois Três Fora e vieto Vamos subir Bate bonito aqui Quebra tudo Ai, meu Deus Mais alguém aí? Faltou um negócio Destruí tudo, ó E ali embaixo tem nada? Tem nada de peixe É verdade Temos que sentir a parede Esfrega a lâmpada Gênio Mas é o gênio do mal Ai, meu Deus Não Socorro Socorro Cuidado com essa mão Socorro Isso não é mole, não Vamos lá Quero ver Vamos lá Manda ver A pessoa aqui Não acredito Ai, meu Deus Linda Maravilhosa A dança da gravidade A Cat, cara Do Gravity Rush Linda Bonita Maravilhosa Inteligente Mulher de respeito De classe Mulher Mulherão Nossa Morri que nem Podia Abaçado Os macacos Aí se segurando Cada macaco Do seu galho Isso aí não pode Tá ok Vamos aí Agora bate os inimigos Aí Pega as moedinhas Não precisa pegar todas Também, né Guilherme Nossa Será Nossa, mas tá girando A Um por hora Isso aí, né Calada Não reclame Cate, cate Oti Resista Yeee Cachoro Investida Growlithe Agora Investida Vamos lá Novamente Cachorrão Pula Pula Eita Eita Nós Vou te derrotar Meu irmão Nossa Se eu toco No núcleo dele Eu morro É isso Ele é imorrível Imorrível Vamos fugir Ui Vamos fugir Desse lugar Veio Veio Carma Nossa Carmas Ele tá destruindo Veio Ele tá acabando Não, não Eu não aceito Nossa Mas eu não aceito Isso Eu quero que venha Mais babão Porque eu não gosto De babão Babão é muito Rui Como é Isso mesmo Seu palhaço Não acho Uma mão Vinha Preparada Perceba Você não morre Então É isso Peguei Um amigo Faço Laço Laçado E então O seu sapato Vira sensação Tudo bem Eu peguei o negócio Agora eu paro De enfrentar esse maluco E paro de morrer No mesmo lugar Que nem um trouxa Amigo Você acha que aqui Tem trouxa Eu acho Tô vendo um Fazendo vídeo agora Como é que é Vamos Ai E agora Nessa tempestade Galera Explosão De sentir Calada Ah Sai daqui Nossa Ele tem os espinhos Preparado Para mim Você é muito Sem vergonha Eu vou pegando tudo Ah Mas quem é que foi infiel Que não deu infiel De novo Que nojo Que nojo Nojo De mim Já morreu Umas 37 Vezes Nessa fase Sem vergonha Calma Agora estamos bem Tem o cara ali Eu preciso te ajudar Brother Calma pessoal Salva ele Pronto Nois E agora Misturei Vai Toscoi Tome Tome Tensei Nossa Eu perdi o segundo Já Desista O cara ali Sério que vocês vão fazer Fazer isso É sério Cara Mas se não vai dar Rapa Caraca É a Raven Raven é o nome dela Que é a brother Da Cat Do Gravity Rush Jogue em Gravity Rush É bom E agora vai Pidinho Bloco de ouro Ah Preciso achar Uma forma De atingi-lo Ai Toma na cabeça Faz assim Que é mais seguro Nossa senhora Mas fui eletrocutado No ar ainda E executado No ar Pelo Jim Malditos Skywalkers Manda aí Manda aí então Ai Olha pra mim Olha como eu sou poderoso Ai 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 Toma Manda galera Joga pra galera Puxa o sacarrolha Mexe o popozão De bolha Errou Vai De novo Toma Não tem jeito Meu amigo Aqui é Incrível Telesca Cuidado Ah Ui Ai Ui Manda bola É boa Toma na cabeça E está No cabeção dele Yes 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 Haha Uhul Astrobot Vai comer o seu Imposto de renda Tem um caminho pra lá Mas acho que eu não consigo ir pros outros lados né Olha tem uns negócios pra quebrar ali Quero quebrar Quero quebrar Quero quebrar Você é meu amigo Mas eu quero quebrar O louco Flutuando os cascos ali É uma ponte É uma ponte invisível What Não Calma Talvez eu tenha uma forma de descobrir essa ponte invisível E se eu afastar esses cascos Ah Aqui Não O segredo está no chão galera O segredo está no chão Calma Aham Tá E se eu Por direto pra essa aqui Aqui tem Tem E lá Sobe Beleza Tapete Uhul Tapete mágico E aqui Tem alguma coisa pra cá Não Aqui era só pra bater a cabeça aí E se lascar né Tapete Desça por favor Obrigado Vamos lá pessoal Cheguei galera Cheguei Bahia Uhul É nóis que voa Uhul Astro Bot vai contar sua Fase secreta Yeeey Que lindo cara Que bonito Mas tem fase secreta que eu não encontrei ainda na galáxia perdida Dá pra ver ali né Aham Ó Tem espaços aqui faltando hein Tem bastante espaço faltando inclusive Bom pessoal Isso que eu queria mostrar pra vocês Esse foi mais um vídeo do Astro Bot E amanhã tem mais Sou o Grameos Vou ficar por aqui Até mais e Fui Tchau 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 Tchau